Tá afim de comprar as skins mais baratas do Brasil Com as maiores variadas formas de pagamento E não só isso galera, eu vou dar calco pra vocês, tá? Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, tá bom? Tem skins pra todo gosto aqui meu padrinho Então, só falo uma coisa pra você RECEBA! Dá uma olhadinha aqui, loja de skins, primeiro link na descrição E outra coisa, se usar meu cupom JOKERBR, você vai ter um desconto ainda mais Então não perde tempo não E DALE! Salve, galera, beijos, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje mano, um vídeozinho assim muito esquisito, muito estranho Acho que eu nunca na minha vida achei que ia fazer um vídeo sobre isso Cara, eu só vou fazer mesmo, não é nem pela pessoa Porque o FKS eu nem conheço o cara e nem nada Mas eu quero falar um pouquinho da minha opinião Sobre o reflexo disso É, não, o que tá rolando pelo mundo aí aqui no Brasil Pelo mundo não, aqui no Brasil A informação é errada de quem achar que ele foi preso, tipo de coisa Não, ele foi conduzido à delegacia Pra quem não tá sabendo do que eu tô falando Primeiro de tudo, deixa aquele likezão, tá? Não esquece, porque o like é o combustível do canal Não esquece, se inscreve no canal também, demorou? Então assim galera, o FKS ele foi conduzido à delegacia Pra prestar seu depoimento e tal Ele não foi preso, não teve nem prisão preventiva, nada, velho Você ser preso na real, assim, preso, preso de fato Tem que rolar todo um processo, tudo mais Então ele assinou apenas um termo circunstanciado Pelo que eu vi na reportagem Não foi nada demais Então assim, ele foi encaminhado à delegacia, né? Ele foi conduzido à delegacia Provavelmente pra prestar depoimento Pra explicar o que aconteceu Não sei o que lá E o que foi pego nele foi aquele caso Que ele invadiu, eu não vi o vídeo Mas tá lá, invadiu a escola Não sei, invadiu, não sei nem se ele invadiu Ele foi lá na escola do irmão dele E foi jogar CS dentro da sala, não sei Eu não assisti o canal, eu não assisti o vídeo Então não tem muito o que falar sobre o vídeo Mas a atitude em questão Que chamou a atenção das autoridades Foi esse fato em si Então assim, galera Acho que ele teve um pouco de azar Por que, galera? Com esse negócio de Suzano Que foi uma tragédia Que, cara, não tem nem como classificar Juntamente Com esse negócio de agora Invadir a escola e tal Tá um negócio meio esquisitão Então, tipo assim O governo E as autoridades E todo mundo que tá envolvido nisso Os caras querem encontrar um culpado O que eles culparam pela primeira vez? Os jogos Falando que quem joga é assassino Tá ligado? Tipo, os caras jogam GTA Matam os outros Então, se eu jogar Banco Imobiliário Eu fico rico Se eu jogar The Sims Eu vou saber constituir uma família Se eu jogo FIFA Então eu vou virar jogador de futebol É o que os caras estão, tipo, em mente Os caras não conseguem desviar o foco Que é um problema de Estado Não é um problema de Estado de São Paulo Estado, quero dizer, federativo É um problema do Brasil isso aqui, tá ligado? Cara, meu pai é diretor de escola Minha mãe também trabalha na secretaria de outra escola Cara, qualquer pessoa no mundo Que quiser fazer alguma coisa ruim dentro da escola Consegue Por quê? Não tem segurança Não tem um portão fechado Por que que não tem, Jocker? Por que não tem um segurança Alguém que abre e fecha o portão? Por que não tem funcionário pra isso, galera? Não tem O governo não paga alguém pra fazer isso E como que alguém que é lá da secretaria Um professor Acho que um diretor Vai parar pra abrir portão pros outros, véi Não tem como O que que teria que fazer? Nem que fosse portão eletrônico Tem que ter alguém Tem que ter algum funcionário Segurança pra isso E por que que não tem, Jocker? Por que o governo é tão filho da puta Que ele consegue Ele quer aumentar o salário da porra do deputado Pra, sei lá, vinte e tantos mil Ele não quer pagar mil e quinhentos conto Pra contratar dois seguranças na escola, véi Isso é o problema O problema não é os jogos O problema é o governo Que é má administrado, véi Qualquer governo que seja O anterior Esse O outro Governo federal Governo estadual Ninguém faz nada E o brasileiro é sempre aquela Tem que esperar acontecer Pra começar a se mexer Eu não entendo por que que os caras Não conseguem fazer uma parada de prevenção Os caras tem que esperar morrer Um monte de criança Um monte de gente Pra começar a se mexer E mesmo assim Não vai se mexer do jeito certo Então o que que os caras tão querendo? Os caras tão querendo prender youtuber, véi Tá ligado? Porra, vai tomar no cu, véi Olha o tanto de problema que a gente tá tendo E os caras tão querendo pegar youtuber Que divide o CSGO Outro ponto que eu quero dizer Aproveitando aqui o gancho Cara, tem coisa O que a gente não deve fazer pra dar margem Pra alguém nos culpar O que eu quero dizer é o seguinte Cara Se os caras já tão falando que o problema Os caras aí Os caras entendidos, né Os sabidos aí Falando que o problema é do jogo O problema que deixa a gente violento Esse monte de baboseira e mentirosa Essa calúnia que tão fazendo Não tão fazendo uma calúnia sobre a gente que joga Que não tem nada a ver uma coisa com a outra E cara Aí o cara também Aí o youtuber, a gente Nossa, aqui do youtube também A gente perde a credibilidade Por quê? O cara vai lá, faz vídeo entrando no cemitério Isso eu acho errado Entrando no cemitério pra jogar O cara invade ou entra na escola Pra jogar Tipo assim Tudo tem seu limite também, tá ligado? Então Não vamos dar margem pro cara Tá ligado? Porra Aí é foda também, tá ligado? Tipo assim Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas a mídia As autoridades Qualquer pessoa que é contra os gamers Vão pegar essas falhas Digamos assim Pra que ele ainda bater mais na tecla Que o problema são os gamers Tá ligado? O cara invade a escola O cara invade cemitério O cara ir pra zona Pra jogar O cara, tá ligado? Isso aí, mano Dá margem Obviamente Pras pessoas que são burras e leigas Se justificarem Falar Aí ó Tá vendo? Aí ó Não tô falando Não tô falando Não tô falando Que é o gamer O cara invadiu a escola Não tô falando Não tô falando Porque a mídia brasileira é um lixo, velho A mídia brasileira é tendenciosa Ela quer pegar a pessoa que é leiga e burra E implantar uma ideia dentro da cabeça dela Que é a famosa política do pão em circo Os caras querem Pua, tal E tum Implanta uma coisa na sua cabeça Porque querem dominar o povo É mais fácil você ter um povo burro Pra você dominar Então, cara O FKS Ou qualquer youtuber que seja do mundo Qualquer coisa que faça Que dê margem Pra mídia pegar isso Pra usar contra nós mesmos Os caras tão fodendo nosso batalhão, velho Então tem que pensar um pouco Cabeça Usar a cabeça aí Quem tá fazendo vídeo no YouTube Que, cara Não faça merda Pra prejudicar a nossa classe Aqui, tá ligado? Igual aquele cara aqui Da gringa Que filmou Não tem, acho que tem a floresta do suicídio no Japão Alguma coisa assim Aquele loirinho lá Que sempre faz uns vídeos lá Ele postou uns bagulho E por culpa dele O YouTube perdeu um monte de patrocínio Consequentemente Nós perdemos patrocínio Pela atitude de um cara As autoridades foram lá Fizeram uma merda Pro processar o YouTube E o YouTube tomou no cu E a mesma coisa do FKS Eu acho que, cara Eu tenho certeza Que ele é uma pessoa totalmente sensacional Eu tenho certeza Que ele não tem culpa de nada Quem é FKS No meio desse rolê Os caras tão querendo pegar alguém Pra deixar de culpá-lo, tá ligado? E pegaram o FKS aí Pra usar ele como exemplo de culpa Usar Ó, olha aí Tá vendo como o gamer é violento? Olha o que o cara tá fazendo Aí a mídia tendenciosa A mídia Filha da puta E sacana Começa a inventar um monte de coisa Pra cima do cara E, cara Eu tenho certeza Que o FKS é uma pessoa Totalmente do bem Obviamente que no YouTube A gente clama por visualização Às vezes ele tem que pagar As contas dele Os projetos dele Então, assim Ele vai ganhar dinheiro como? Com views Então ele tem que forçar Às vezes a barra Pra ter um vídeo Com mais visualização Eu acho válido Você fazer Sei lá, velho Fazer um bagulho assim Pra chamar atenção Não tem problema, velho Faz parte do YouTube Qualquer canal do mundo Seja no YouTube Seja na TV O cara que chama mais atenção Prende talvez Prende talvez mais o público Mas tem coisa Que tem que Você não pode dar margem Pra dar merda, tá ligado? Eu acho que tem que ser assim Você tem que saber se ponderar Tem que ter um limite Tudo, tudo tem que ter limite na vida Então eu não acho errado O cara Gravar na zona O cara gravar no mercado O cara gravar Enquanto, sei lá Tá fazendo Tá Fritando Fritando bife Eu não acho Eu não acho problemático fazer isso Só que o cara Entrar na escola Pra jogar O cara aí no cemitério Que eu acho que tem Acho que é um lugar público Não sei nem se pode Isso invadir um cemitério Pra jogar Assim, pular à noite Eu não sei como é que funciona Sinceramente eu não sei Ou outras coisas Que são tipo assim Entre aspas Às vezes nem legal Mas moralmente legal Eu acho que acaba dando margem Pra quem é burro E pra quem é oportunista E leviano Pra fazer o que aconteceu Aí pegaram esse menino aí O FKS Pô Tem vídeo dele sendo conduzido Pra delegacia, velho Tá ligado? Os caras pegaram o PC dele Pegaram o celular do cara Vão investigar Eu acho que não tem nada Eu acho que não vai ter nada Eu tenho certeza Mas pegaram um Pra usar como Como culpado Tá ligado? Mesma coisa que eu tô falando Nesse vídeo aqui agora E os caras da Polícia Federal Foram lá Pô, velho Esse cara tá falando da gente E vão lá E vem aqui pra minha casa E tentam pegar o meu computador Porque eu falei alguma coisa Tá ligado? Isso também é um pouco de Uma ditadura Uma ditadura disfarçada Uma ditadura só pra alguns Porque, cara Eu não sei o que envolve isso Mas a Polícia Federal Foi lá Porque alguém mandou Alguém grande mandou Ninguém vai A Polícia Federal Não vai bater aqui na minha casa Porque eu tô jogando dama Com meu pai Tá ligado? Então, assim É uma parada que é complicada Envolve muita coisa E o problema é que os culpados E os problemas não são os culpados Mas não os culpados Porque os culpados já estão mortos Que são os dois adolescentes Lá de Suzano, por exemplo Nesse caso Mas os caras que deveriam proteger As autoridades competentes Pra proteger todo mundo Pra dar uma segurança maior Elas são omissas, velho São omissas Os nossos políticos aí Governadores O senhor Dória Que ofereceu 100 mil Pra cada família Pra entrar E ficar lá A boca de todo mundo Não, galera Eu ofereço 100 mil Pra vocês aí Tá de boa Pra as famílias Dos que morreram Cara, isso é uma vergonha Eu não sei o que é pior Um pai perder um filho Na escola Perder alguém E o cara oferecer 100 mil Não, isso aqui Vamos reparar o dano 100 mil pro cara Eu não sei o que é pior O pai ter a dor De perder O filho Ou ter a dor Mais um tapa na cara De o cara oferecer 100 mil pra ele Pra ficar de boa Tá ligado? O senhor Dória Eu não votei no senhor Dória Então, o senhor Dória Eu não sei o que ele pensa também Não sei o que ele pensa O que tá acontecendo, velho No mundo Que inversão de valores é esse Que falta de sensibilidade No próximo, velho Então, galera É isso que tá acontecendo É um problema grave, velho Sendo bem sincero Porque hoje É um youtuber Amanhã vai ser um professor Amanhã Uma pessoa Uma pessoa pública Que pode ser pega aí Pra nego, né Tá ligado? Igual aconteceu com o FKS O FKS foi pego ali De bobão Em traços de bobão Porque sobrou pra ele Tá ligado? No rebote A minha opinião é essa Eu acho que o FKS É uma pessoa muito bondosa De coração Eu não tenho rabo preso Com ninguém Eu não boto minha mão no fogo Pra nenhum político, velho Não é por causa de um Do outro, do acolá Eu não coloco a mão no fogo Por nenhum, velho Porque, cara Esses caras aí Numa hora ou outra Todo mundo é bonzinho Mas o poder E o dinheiro Seduz Às vezes os caras Já estão Uma índole já Torta, tá ligado? Então, cara Pra mim, políticos São os caras que, porra Pra mim Eu sou um cara Que acha tudo errado, velho Tudo errado Pra mim, o professor Era a profissão Que tinha que ser mais valorizada Do Brasil Porque, cara O professor é a base da gente, galera O professor é a base É aquele cara Que vai nos instruir na vida É um cara que, porra Dá uma luz Dá um caminho pra gente E é isso aí, mano E os caras dão 20, 20 mil Salário pra deputado Tá ligado? Então, assim Não tem como você não ficar puto Tá ligado? E esses caras aí Que tinham que estar Coordenando o Brasil Tal Dando uma direção Os caras vão pegar Youtuber pra prender, velho Tá ligado? Olha como que o Brasil É uma piada, velho Os caras vão prender Não querer conduzir Não prender, obviamente Mas, vocês entenderam Conduziram youtuber Pra prestar depoimento, velho Mano, o cara Tá jogando CS, velho Tá ligado? Obviamente não tem nada demais Eu não sei se Essa parte de invadir a escola Ou de entrar na escola Entrar em cemitério Tá errado Não sei até que nível Tá isso Mas, cara Qual que é o problema maior? A segurança pública Que foi o exemplo de Suzano A segurança nas escolas O pessoal A falta de estrutura Das escolas Porque não tem segurança nenhuma Ou Conduzir o FKS pra O FKS pra delegacia Tá ligado? Isso aqui, galera É só uma ponta do iceberg, velho E os caras que tem culpa nisso Não dão a cara tapa, velho Não se mostram E querem culpar o outro Ninguém quer botar o dedo no próprio cu Quer botar o dedo no cu do outro, velho Tá ligado? Então isso é revoltante, cara Porque sobrou pro FKS, por exemplo Eu tenho certeza que não tem nada a ver Com isso aí Mas vai acabar pagando pato Pela Pela má gestão de outros, velho E isso, cara Começa assim esse rolê, mano Daqui a pouco, porra É, mano É complicado, velho Eu quis aproveitar esse vídeo aqui Não tem nada a ver com o CS Mas tem a ver um pouco Tem a ver um pouco com o CS Mas o problema é muito maior que isso, galera O problema é É muito mais acima que isso, saca? E cara, eu E eu, como eu falei Por não ter rabo-pereço com ninguém Eu acho que não tenho o porquê De não estar falando aqui Mostrando pra vocês O meu ponto de vista O meu ponto de vista E ninguém Os caras estão lá nas autoridades Não acontece nada, velho Mano, o Brasil é uma vergonha, mano O Brasil é uma vergonha, cara E... Eu não duvido mais de nada Sério, eu não duvido mais de nada, mano Dito isso, galera Deixa aí nos comentários a opinião de vocês Sobre tudo isso que eu falei Sobre o FKS Sobre, sei lá, velho E é isso, galera Então deixa a sua opinião aí É tudo nosso Tamo junto Conto com você no próximo vídeo É nóis E um beijo no seu coração Receba E um beijo no seu coração